Olá pessoal, João Gomes aqui do Rio de Janeiro da Mioca. A convite do meu amigo lá, Hércio, membro da Cooperville, é uma cooperativa voltada para o fomento da carfa e cultura orgânica aqui da Chapada Diamantina. Eu fui convidado para conhecer um evento que está acontecendo agora na sede da cooperativa, é um evento voltado para as práticas da melhoria do cultivo do café aqui na região da Chapada, com ênfase aqui na região da Lagoa da Boa Vista e Churã. E nesse evento estão presentes alguns técnicos de práticas do cultivo, de fiseiro da carfa e cultura. Enquanto isso, compartilhe, se inscreva, dê um joinha no final do vídeo aí, aqui ó, manda um recadinho para a turma que você teve aí para o final que está mandando a resposta para você. Na sede da Cooperville, uma sede nova que foi no seu funcionamento há pouco tempo, e aqui já tem umas pessoas já atuando aqui nesse momento. Vamos ver como funciona. Café parece simples, água no pó. Beleza, parece simples. Só que eu garanto para vocês que existe uma ciência gigantesca, muito grande assim, ó. Dá para passar muito tempo falando sobre isso, até que eu passei um ano falando sobre isso. Mas para resumir, qual é o ponto de partida? Café é uma fruta. As melhores frutas são doces. E o que a gente vai extrair e perceber no nosso paladar são os açúcares naturais. Ponto. É isso. Esse é o ponto de partida. Então, safra fresca, eu tenho muito composto químico, que esse composto químico eu sinto no meu paladar através dos açúcares naturais. Beleza? Então aqui existe uma forma de extrair esses açúcares, já que eu tenho muito composto. Fevereiro, março, abril. Já está diminuindo os compostos, porque o café fica armazenado, ele vai se rompendo naturalmente. A gente não envelhece. A gente demora, sei lá, 70, 80, espero que 200 anos. Mas o café, o que a gente vive numa trajetória inteira, ele vive em um ano. O café não estraga. Então ele pode ficar 5 anos torrado, em birão ou moído. Só que qual que é a questão? Moído é como se fosse um vinho sem rolha. O que você faz com um vinho sem rolha? Você toma o mais rápido possível. Isso é um café moído. Você pode tomar o mais rápido possível se você quiser aproveitar a parte boa dele. Não é que ele vai estragar, só que ele vai ficando oxidado. Igual um vinho mesmo. Vou fazer esse café aqui que já está moído. E vou fazer nesses coadores diferentes para vocês avaliarem os resultados. Então aqui, um café moído há bastante tempo. Colocou o café em contato com o papel úmido, já começa a colocar água. E nesse caso eu vou cobrir o pó do café com a água, porque eu já não tenho mais CO2. A extração dos compostos químicos que a gente quer, quem faz são três minerais da água. Que é o cálcio, o magnésio e o bicarbonato. Por isso você não precisa ficar mexendo. Não é necessário. O que é necessário é você acertar o grau de moagem, ter uma chaleira de bico fino e acertar a temperatura da água. É isso que você precisa. E aí 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 já agradecer pela permissão de estar aqui hoje, para o diante desses conhecimentos, e que você que se apresentasse, já falasse o que aconteceu e o que vai acontecer aqui nessa formação de hoje, com os jovens profissionais que estão se formando. Antes de mais nada, eu que agradeço pela oportunidade de vocês aqui do bairro da Churé, vizinha Seabra, abrirem as portas para me receber, e no caso uma outra pessoa viaja comigo, mas nos receber para um conhecimento que transforma todas as nossas vidas. Então, quem consome, não só consome, como investe. Onde você coloca o seu dinheiro, você está investindo em tudo que está por trás. No nosso país, colocamos o nosso dinheiro, investimos em muitas empresas que muitas das vezes nos vendeu uma propaganda ou um marketing, e isso causou impactos na nossa saúde e ao mesmo tempo causou impactos na natureza. A gente sabe de toda a realidade de degradação que existe no mundo todo e é possível fazermos um movimento através da internet, por isso que eu também te agradeço, João, a oportunidade de conciliarmos, falando agora de alimento, que é a minha área, café de qualidade, desde a forma de produzir até a forma de produzir, onde todos se nutrem com dignidade e justiça. Então, eu trabalho com café de qualidade há 12 anos, comecei com produtor, comecei na terra, e hoje eu tenho uma empresa em São Paulo, e nesse período que eu fui produtor eu adquiri um conhecimento de qualidade que agregava valor, que é completamente diferente das grandes indústrias que não vendeu preço com produtos que prejudicam a nossa saúde. Então, o que a gente faz é o oposto. E quando produtores abrem as portas para me receber, eu transfiro o conhecimento de graça para eles de como eles agregam valor no produto deles e saem de um mercado que quer pagar o mínimo para um mercado que quer pagar o máximo. Eu sou provador de café de qualidade há 10 anos, sou engenheiro, também torro café, já fui produtor, e aí a minha missão é compartilhar e também receber conhecimento. O café de qualidade, café marrom, café doce naturalmente, que vende fruta sem nenhum tipo de contaminação, eles passam por uma avaliação técnica, que é uma linguagem internacional de pontuação. Nada mais é, em outras palavras, do que o prazer que você vai sentir. É isso que nós vamos fazer. A gente vai pontuar os cafés numa escala de prazer. São anos e anos se dedicando e treinando para refinar o paladar e conseguir separar, categorizar esses cafés. Não é simples. Então, esse curso, essas aulas, ou calibragem, como a gente chama, elas são muito importantes, porque a nossa mente tende a retroceder. Nosso cérebro é um músculo. Como todo músculo em alta performance, requer treinos. Então, é isso que a gente estava fazendo. Qual é a orientação básica, bem popular, que você dá para alguém poder comprar um café de qualidade e levar para casa? A melhor dica é escolher a matéria-prima. E aí, a recomendação que eu faço é não compre de marcas que te vendem o café, tradicional ou superior. Essas duas categorias são categorias cheias de defeitos. Então, marcas e empresas que te vendem um problema, eu não confiaria. Então, a primeira coisa que eu faria é, no supermercado, na Quitanda, localmente, saber se tem alguma empresa, pode ser familiar, artesanal, que venda café marrom de qualidade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, pode ser em grão, pode ser moído. É não utilizar pano. Utilize sempre papel. E a terceira dica é ferver a água. Você não queima o seu café com água fervida. Se isso fosse verdade, você queimaria seu feijão, queimaria sua sopa, você queimaria tudo que passa por água fervida. E não é verdade. Então, essas empresas que ensinou o Brasil a consumir o que tem de pior, a primeira recomendação é não invista nessas empresas, porque elas não investiram em você. Invista em outras empresas que querem te falar a verdade. Depois, não use pano, use papel e depois ferva a água e coloque delicadamente. Só isso, você já vai ter um café incrível. Infelizmente, o açúcar artificial, ele é, inclusive, tido por muitos especialistas como um veneno. Então, você está se envenenando, colocando açúcar e quem ensinou a colocar açúcar colocou essa educação para encobrir defeito. Para você tirar o açúcar, é só comprar um café que já vem doce naturalmente, que não tem nenhum tipo de defeito. para achar o açúcar nas redes sociais, qual é a dica? Wolf, W-O-L-F-F underline café. Wolf café. Você faz consultorias para pessoas particulares ou só via cooperativa? Quem quer contratar um, contrata para algumas orientações de lavoura ou é só mesmo na parte da bebida que você faz a consultoria, treinamento? Como é que é? É, eu nem cobro o meu conhecimento. Eu faço por filosofia mesmo de empresa, de vida. Então, se quiser me contratar também não consigo ter tempo. Bacana. Tá. Mas você está sempre por aqui pela Bahia? Eu estou sempre uma vez por ano pelo menos. Tem que fazer mais, né? Eu queria mais. Tá joia. Quero agradecer aqui pela tua impressão para o carinho, pelo esse valiosíssimo conteúdo que você acaba de dar para os nossos seguidores, colocar o canal à disposição. Valeu. E por favor, deixe o interesse de São Paulo aí porque é ali que vai as pontes e lá. Tem uma turma de apaixonado por São Paulo e você vai lá conhecer a sua cafeteria. Sim, sim. A gente está no centro de São Paulo na rua Amaral Gurgel 175. Lá a gente é uma torrefação mas tem um emporo vocês podem ir lá tomar café conhecer toda a estrutura. Centrão. Vai ser um prazer, João. Valeu. Valeu demais. Adeus. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto